Ei, deixa eu te falar uma coisa, ainda não acabou, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida ainda é um projeto dele, ele não deixa projeto pela metade, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou no coração humano ainda, é o que Deus tem reservado para fazer para aqueles que nele esperam, então espera no Senhor, porque aquilo que ele diz que vai fazer na tua vida ele vai cumprir, porque ele não é como nós, quantas vezes a gente promete fazer algo e desiste, quantas vezes você se prepara para fazer alguma coisa, você até diz eu vou fazer, mas quando chega na hora mesmo você diz, ah desisti, outro dia eu faço, outra hora eu faço, Deus não, se Deus disse eu vou fazer, ele vai, aguarda o tempo do Senhor, ainda não acabou, não é porque ele não fez que ele vai deixar de fazer, não, ele está preparando você para receber algo grande da parte dele, eu quero apenas que você creia, eu quero apenas que você descansa o seu coração e repita comigo essa frase, eu não vou desistir, porque grandes coisas Deus tem para fazer na minha vida, toma posse em nome de Jesus.